Olá, começa agora o Jornal do Empreendedor, terceira edição, ao vivo de Brasília pra todo o Brasil. Pelos próximos 30 minutos, aqui a gente vai mostrar só a informação de qualidade que realmente interessa a você, empreendedor brasileiro, de todo canto do nosso país. Eu sou Milena Machado, muito prazer, e você é sempre muito bem-vindo. Chega o Congresso Nacional, a LDO de 2024. Nela, o governo prevê salário mínimo de R$ 1.389,00 para o ano que vem. Começa a Hanover Messi, maior feira de tecnologia industrial do mundo. 6.500 expositores de 73 países, inclusive o Brasil, estarão apresentando negócios. O governo anuncia a liberação de crédito do BNDES para empreendedores rurais. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora, no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E a gente começa com a notícia do dia, informação ao vivo. Já está no Congresso Nacional, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi encaminhada à casa nesta segunda-feira, depois que a ministra Simone Tevitt, do Planejamento e Orçamento, apresentou os detalhes da LDO. Entre as novidades, salário mínimo de R$ 1.389,00 para 2024. E ao repórter Márcio Fontenelle, quem tem os detalhes e conversa agora vivo conosco. Oi, Márcio, seja bem-vindo. Conte pra gente o que a gente precisa saber a respeito dessa notícia, hein? Oi, Milena. Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Milena, na coletiva de imprensa, na manhã de hoje, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tevitt, afirmou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias está de acordo com a Constituição Federal, mas que foi necessário alterar alguns pontos dessa lei para que o governo pudesse aumentar os gastos. Sem essas alterações, o governo federal teria R$ 1,870,00 bilhões para conseguir administrar o país ao longo desse ano. Com as alterações, esse valor subiu para R$ 2,42,00 bilhões. Só pra gente ter uma ideia, se o governo federal não conseguisse essa alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo federal teria R$ 24 bilhões para organizar os gastos comuns, ou seja, pagar a conta de água e de luz do governo federal. E com isso, os programas sociais seriam prejudicados. Vamos ouvir. Em função da pandemia, em função de toda a necessidade de se aprovar a PEC no ano passado, com o aumento de despesas que agora passaram a ser permanentes, ninguém vai diminuir o valor do Bolsa Família, ninguém vai tirar a atualização da merenda escolar, ninguém vai diminuir o número de casas populares a serem construídas no Brasil. Até ficamos quatro anos sem construir casas para quem ganha até um salário mínimo e meio. Nós precisamos de espaço fiscal da ordem de R$ 196 bilhões para despesas discricionárias. Tendo em vista, de acordo com os números hoje, um pouquinho para mais, um pouco para menos, que o espaço fiscal para essas despesas discricionárias hoje estão mais ou menos na ordem de R$ 24 bilhões, esses R$ 24 bilhões são apenas para o custeio da máquina. Água, luz, combustível, no país inteiro, para que a máquina não pare, para que não haja shutdown. Então, diante disso, a gente praticamente tem zero de espaço, zero de espaço para despesas discricionárias. Ainda sobre o orçamento, a Simone Tebbit afirmou também que a reforma tributária é essencial para que o governo federal consiga fazer o crescimento econômico do país. Se for aprovada a reforma tributária, o país consegue crescer em até 20% nos próximos anos. Vamos acompanhar. Com a aprovação da reforma tributária, começaria a ter impacto fiscal nas contas públicas a partir de 2025, especialmente 2025, 2026 e em diante. Nós estamos falando da possibilidade de um crescimento real do PIB, crescimento do país, de quase dobrar o crescimento, se considerarmos o crescimento hoje no Brasil. Esse dado não é meu, nós temos pelo menos dois centros de análises que fazem essa projeção. Uma delas coloca que com a aprovação da reforma tributária, nós podemos estar falando de um crescimento do PIB em 15 anos na ordem de 20%, ou seja, 1,2% ao ano, lá para partir de 2025, 2026. Quando nós estamos falando de crescimento do PIB, obviamente, isso significa que a relação de vida PIB cai, e cai significativamente. Então, acho que esse é um dado que precisa ser levado em conta quando se faz uma projeção a médio prazo. Nós estamos parando em 2026 em função dessa realidade, dessa possível realidade no Brasil. Sobre o salário mínimo, a ministra afirmou também que o governo federal não vai deixar de dar o reajuste no salário mínimo. E essa informação é importante, afinal de contas, os micro e pequenos empresários do país se baseiam com relação ao salário mínimo para pagamento de funcionários, inclusive o MEI também, para conseguir pagar os impostos. Então, ela afirmou que o governo federal, o Palácio do Planalto, não vai deixar de dar esses aumentos, mesmo sem ter um valor definido ainda. Vamos acompanhar de novo. O salário mínimo, nós colocamos apenas aquele determinado pela Constituição, que é o salário mínimo, mas atualização, de acordo com o IPCA, para que não haja perda. É óbvio que, óbvio que, não há menor chance do presidente, ano que vem, não dar aumento real para o salário mínimo. O salário mínimo virá não só com o aumento da inflação, mas o percentual permitido pelo espaço fiscal. Se tire de qualquer lugar, mas o presidente não vai descumprir uma promessa de campanha. É importante esse tipo de informação, Milena, porque isso move a economia do país. De acordo com o investimento que o governo faz no país, de acordo com o que o governo gasta, como é que ele se organiza para manter esses custos, é que o Brasil pode chamar a atenção de investidores internacionais e também conseguir fazer o crescimento econômico, para que os empresários do país também possam investir também e se sentirem mais seguros. Então, o governo federal precisa ter essa responsabilidade com os gastos, justamente para garantir que o nosso país consiga crescer economicamente e também, como eu falei antes, garantir os investimentos. Eu volto com você. Com certeza, Marcio Antinelli, muito bem explicado. Muito obrigada, viu? Volte sempre com informações ao vivo desse porte para a gente. Até a próxima. Vamos seguir, mudar de assunto. Gente, é o seguinte. Na Alemanha, começou hoje a Hanover Messe, maior feira de tecnologia industrial do mundo. 6.500 expositores de 73 países vão apresentar novidades em engenharia mecânica e robótica. A abertura oficial foi domingo, com discursos de várias autoridades presentes. Um grande público prestigiou a festa. Apresentações de artistas da Indonésia aconteceram durante o período do evento. Um casal de bailarinos do país asiático fazia coreografias entre as falas das autoridades, enquanto o telão projetava slogans como, inovação faz a diferença. Frase que resume alguns pontos da transformação digital que Hanover pretende mostrar na feira. Entre todos esses convidados, 95% eram tomadores de decisão. A Hanover Messe acontece até sexta-feira, dia 21 de abril. O Sebrae do Rio Grande do Sul, junto com a Fiergs, levaram 20 micro e pequenas empresas gaúchas à feira. Esse é o 16º ano em que o Sebrae proporciona essa missão à Hanover Messe, que é uma grande oportunidade, não só de obter conhecimento, mas também para alavancar negócios. Bom, o governo anunciou hoje a criação de uma nova linha de crédito do BNDES para empreendedores rurais. Esse dinheiro será para investimentos em máquinas, equipamentos agrícolas, nacionais, no valor de 2 bilhões de reais. E o objetivo é ampliar a mecanização, renovar e atualizar a tecnologia da frota de tratores e colheitadeiras, visando principalmente maior produtividade. O crédito é voltado para produtores que realizam operações em dólar, com taxa de juros de 7,59% ao ano, mais variação cambial. O prazo do financiamento é de 25 a 120 meses e o prazo da carência é de 2 anos. No entanto, há duas opções para contratação com diferentes taxas de juros, de acordo com o prazo de pagamento. Esse anúncio foi feito pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Chegou a hora do nosso intervalo e daqui a pouquinho, na volta, você vai conhecer a história de uma empreendedora que trocou o mundo das maquiagens pelas delícias do chocolate. Não é qualquer chocolate, não, hein? Não sai daí o Jornal do Empreendedor, 3ª edição. Volta já, eu te espero. Estamos de volta, este é o Jornal do Empreendedor ao Vivo de Brasília para todo o Brasil, de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, com reprise às 10h da noite. Gente, agora nós vamos conhecer a história de uma empreendedora que decidiu trocar a profissão de maquiadora para ser empreendedora de doces, e o negócio dela começou com um investimento de 50 reais. Hoje fatura 900 mil reais, tem ideia? Quase um milhão de reais. Ficou curioso saber o que é isso, não é? Então, é agora que a gente conversa com a Caciele Evangelista. Caciele, seja muito bem-vinda. Tudo isso é o amor e o brigadeiro quem faz? Zé, me conta, de onde você fala ao vivo com a gente? Eu falo do Guarujá, litoral de São Paulo. Ai, que legal! Você é daí, começou a sua história empreendedora aí no Guarujá? Minha história empreendedora eu comecei aqui no Guarujá, porém eu sou da Bahia, totalmente o lado oposto, e eu vim para cá para o Guarujá com um aninho de idade, então assim, literalmente eu sou quase que uma caissara, né? É verdade, mais daí do que de lá, né? Caciele, me conta uma coisa, você trabalhou como maquiadora durante quanto tempo? E como maquiadora, você não se enxergava empreendedora ou não atuava como empreendedora? Você era contratada, é isso, de carteira, trabalhava em salão? Então, minha mãe sempre teve salão de beleza, nossa vida toda, a gente sempre morou de caseiro, minha mãe sempre foi doméstica e quando eu tinha 15 anos de idade, meus pais decidiram sair da casa de caseiro e minha mãe iniciou o salão de beleza. Então, assim, basicamente o meu meio sempre foi salão de beleza, então diríamos que eu sempre fazia o que estava ali nas minhas mãos, sabe? E aí você, pelo salão da sua mãe, então, você também atuava meio que como sócia empreendedora também, né? Tinha noção do dia a dia do empreendedor, né? Não era apenas uma funcionária. Exato, exatamente. É tanto que eu sempre falo onde eu vou que basicamente a minha carreira toda sempre foi empreendedora porque eu nunca tive nem a minha carteira assinada, a minha carteira é branquinha, nunca nem passou uma canetinha ali. Entendi. Então, basicamente, minha vida inteira eu sempre fui empreendedora. A gente está vendo imagens do seu negócio, a sua loja, a sua marca se chama Brigadeiro de Amor, mas eu estou vendo que você faz bolos também. Pelo visto, a história começou com o brigadeiro e depois expandiu o portfólio. Isso, eu iniciei mesmo com o brigadeiro. Na verdade, era o que eu tinha em mãos, né? O que eu sempre falo, a gente tem que começar, já que você quer abrir um negócio, começar com o que você tem em mãos. Essa foto aí foi meus primeiros brigadeiros, tá? Ah, que legal. Docinho de festa, então, na verdade, né? Que a gente acaba generalizando, chamando tudo de brigadeiro, mas não tinha só o sabor brigadeiro, eu vi ali que tinha beijinho, né? Acho que a Juzinho também. Hoje a gente trabalha em cerca de 30 sabores de brigadeiro, então assim, a gente já tem uma carta, uma cartela de brigadeiros muito grande, mas eu iniciei só com brigadeiro mesmo porque eu tinha 50 reais, que era de uma maquiagem que eu tinha feito e aí foi onde veio, né? A separação dos meus pais, eu não queria ir embora e eu queria ficar no Guarujá. Enraizei aqui no Guarujá e eu acreditava muito no potencial aqui nessa cidade. E eu iniciei com brigadeiro, vendia até mesmo para as clientes mesmo do salão, que eu trabalhava quando meus pais se separaram e eles foram embora, eu trabalhava a domicílio, né? Então eu ia até os clientes e eu comecei achando que seria algo passageiro, sabe? Mesmo para pagar minhas continhas, né? Do meu dia a dia. E na verdade eu falo que eu não escolho brigadeiro, né? É o brigadeiro que me escolheu porque era algo que eu nunca nem imaginava que eu iria trabalhar com isso. Graciela, me conta uma curiosidade. Por que você decidiu empreender com os doces e o brigadeiro e não no ramo que você já conhecia, que era salão de beleza, maquiagem? Eu acho engraçada essa pergunta porque desde os meus 9 anos de idade, eu nunca, tipo, quando eu cozinhava, né? Eu sempre fui muito da área da cozinha. Eu só não imaginava que essa seria a minha área e assim, eu nunca fiz um miojo simples, sabe? Eu colocava o milho verde, uma salsinha. Então, assim, eu acho que isso já estava no meu sangue em trabalhar em alguma parte da cozinha. Eu só não enxergava isso. E é tanto que o que eu falo, os doces que me escolheram, não fui, tipo, assim, ah, eu quero fazer brigadeiro porque isso, isso e aquilo. Não, eles realmente me escolheram. Eu vi que era algo que eu sabia fazer, mas eu fazia para a família. Fazia para comer um fim de semana, um almoço. Quando os seus pais se separaram, que você contou para a gente que você queria ficar na cidade, então, quer dizer, foi uma necessidade, você viu que precisava faturar mais, então começou compondo o orçamento. Além das maquiagens, você também vendia os brigadeiros, certo? Exatamente isso. E aí, dos 50 reais da primeira encomenda, dos primeiros clientes, até a sua primeira loja, essa daí é a imagem da sua primeira loja? Não, essa é a imagem da segunda loja, que é a loja matriz mesmo. Ah, que legal. Dos 50 reais até a primeira loja, quanto tempo se passou? Quatro anos. Quatro anos. Muito bem. O que aconteceu que te deixou segura para abrir uma loja nesses quatro anos? A procura. A procura. Realmente, eu estava vendo que eu não estava mais tendo tempo hábil de eu mesma fazer, eu mesma ter que vender e eu mesma ter que entregar. E eu já estava trabalhando com casamento, então, assim, era encomenda atrás de encomenda e as pessoas me pediam. Ah, eu adoraria, por exemplo, eu fazia o brownie, né? Eu adoraria comer esse brownie com uma calda de chocolate e um sorvete, mas eu não tinha como entregar isso. Eu tinha apenas entrega, eu mesma que entregava. Por isso, você ampliou o portfólio para bolos, então. Sim, sim. O portfólio para bolos, se eu não me engano, tem uns três anos que a gente iniciou a fazer bolo, exatamente também por conta da procura dos meus clientes. Entendi. Então, faz quanto tempo que você tem essa marca? Para eu agora enxergar a sua linha do tempo? Eu tenho a marca, vai fazer nove anos. Ah, então levou um tempo também para você ampliar o portfólio. É, muito bem. Então, você está fazendo tudo passo a passo. E da primeira loja para a segunda loja, há quanto tempo? Foram coisas de nove meses, foi muito rápido. Ah, isso foi rápido. Quantas lojas você tem, então, agora? Agora a gente está com duas lojas. As duas, tá. E aí, qual que é o seu próximo passo como empreendedora? Você vai escalonar seu negócio como franquia? Ou você tem sonho de ter várias lojas próprias? Vai pôr em outra cidade? Vai vender pela internet? Médici, como é que você vai fazer para expandir, para aumentar seu faturamento? A minha meta agora desse ano é eu saber exatamente todos os meus números na área administrativa para futuramente a gente conseguir franquear. Isso é algo realmente que a gente tem, que eu tenho em mente. Muito bem. Então, vai pôr ordem na casa quando você começar a sua franquia. Aí você volta aqui para contar para a gente como é que você fez, quais foram os seus desafios, tá bom? Adorei te conhecer. Achei tudo, assim, muito bonito no vídeo. Muito bem feito, viu? Parabéns. Obrigada. E até conhecer também, viu? Quando estiver no Guarujá, pode ter certeza que vou, viu? Um beijo. Até breve. Tchau. Tchau. Que legal a história da Cassiel. Maravilhosa, inspiradora, encorajadora. Vamos seguindo? Gente, é o seguinte. Hoje, 17 de abril, comemorado o dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado do Espírito Santo. O momento é de fé e devoção, para quem acredita, para os fiéis, mas também é de faturamento, porque os empreendedores locais costumam fazer bons negócios. E quem está acompanhando tudo é a repórter Camila Xavier, que vai mostrar agora para a gente a diversidade de segmentos do empreendedorismo que tem nesse momento tão especial. Foram cerca de 25 minutos de subida íngreme até o topo do Convento da Penha, localizado em Vila Velha, um dos pontos turísticos do Espírito Santo. O esforço compensa, pois a vista aqui de cima é linda e dá para ver a grande vitória toda. Nossa Senhora da Penha é a padroeira do Estado e a Festa da Santa está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil. Romeiros e fiéis de várias partes do país passaram pelo Convento da Penha durante os nove dias de celebração. A expectativa da organização da festa de receber 600 mil pessoas durante a Romaria se confirmou. A Festa da Penha é a concretização da espiritualidade cristã dentro da devoção popular. A igreja, claro, é fortalecida pela Eucaristia, pela palavra, mas também pela devoção popular. E a Festa da Penha é uma explosão de devoção popular. Além disso, a Festa da Penha também consegue movimentar outros lugares, além do Convento e da Igreja, que são os hotéis, os restaurantes, as lojas e todos os setores aí que acabam se movimentando de alguma forma ou de outra. Sempre também vem algum turista que participa da festa, que conhece o Estado, que às vezes arrebenta o chinelo e tem que ir lá na lojinha comprar um chinelo novo, ou aquele que vem compra um souvenir, uma imagem, uma camiseta, e que traz para o Estado também um certo sustento econômico. Para o Frei Gabriel, há espiritualidade no ato de empreender. Eu vejo até espiritualidade nisso também, porque as pessoas precisam sobreviver. E a fé pode ser também uma forma de empreender, uma forma de, com consciência, levar as pessoas à evangelização. Por isso, a Festa da Penha não é só um momento de espiritualidade e devoção, mas também um momento em que o empreendedor pode conseguir o pão de cada dia, que é o desejo de Deus, que ninguém passe fome também. Então, por isso, a Festa da Penha tem isso e muito mais para oferecer para o povo capixaba, que vive esse momento com muito entusiasmo e alegria. A tradicional Festa da Penha contribui para movimentar a economia aqui do Espírito Santo e o empreendedorismo local. Muitos enxergam como uma boa oportunidade para mostrar os seus produtos e oferecer os seus serviços. As freiras seguiram o conselho do Frei e aproveitaram a festa para vender cones de chocolate. Toda essa renda é para nós mesmos. Nós vivemos da Divina Providência e todo evento, todo ano no convento, nós confeccionamos alguma coisa para poder vender. E esse ano a gente escolheu fazer os cones, porque ano passado a gente fez trufa. E aí a gente vendeu, foi muito bom o lucro para nos ajudar. E esse ano a gente fez os cones para poder também estar nos ajudando na nossa despesa da casa, porque a gente vive da Providência e todo o serviço que nós prestamos é aos pobres. Sim, a gente já vendeu bastante, a gente está aqui desde o primeiro dia vendendo e aí, graças a Deus, a gente já conseguiu vender bastante. E cada cone desse custa quanto? Cinco reais. Não é para todo mundo passar aqui e levar um, né? Sim, uma delícia eles. Aqui os fiéis aproveitavam para comer e também para levar uma lembrança para casa. Teve até água benta em garrafa. Porque tem muita gente que vai e às vezes esquece, né? De comprar lá, encher, tem aquele trabalho todo, né? Aí meu marido leva durante a semana e aí ele coloca água filtrada junto com aquele benzeu, né? E aí ele enche, porque daí a pessoa que não deu tempo de preparar para abençoar ou até chegou depois da benção, tem pessoas que às vezes atrasam, né? E eu vejo que você vende muitos artigos religiosos. As festas que acontecem aqui, né? Na cidade, a festa da Penha, é uma boa oportunidade para vender? É sim, é uma boa oportunidade. Ela preparou uma capelinha com a imagem da santa, especialmente para a festa. A gente tem que estar inovando, até porque a situação financeira das pessoas não está para poder comprar uma coisa assim, né, um valor maior, né? Então a gente tem que estar inovando e tentando criar alguma coisinha assim mais simples, né? Para atender, né? Carol também aproveita esses grandes eventos para vender pipoca e a concorrência é grande. É uma das melhores que tem, é uma das maiores festas de Vila Velha, tem acontecido e a gente trabalha, tem uns pontos nos colégios também. E dá muita gente aqui na igreja? Muita gente, só de pipoqueiro, são mais de 40 carrinhos de pipoca. A gente começou com um, aí com as vendas do carrinho a gente comprou outro, a gente pretende investir em outros, né? Porque a gente tinha muita vontade de colocar carrinho de shoes, mas a gente tem mais jeito com pipoca, entendeu? Já estão bem conhecidos já. E é um bom empreendimento, né? Quem não gosta de pipoca? Sim, pipoca fresquinha, toda hora sai pipoca, a criançada adora. Da pipoca nós fomos conhecer o moço da maçã do amor, como é conhecido por aqui. O doce é hoje a principal renda dele. Hoje eu sobrevivo só com a venda da maçã, com ela eu consigo pagar meu aluguel, pagar minha internet e sobreviver praticamente sem passar perrengue. Ah, que maravilha, né? Isso é o que importa, começar e ficar bem atento às oportunidades, né? Qualquer ocasião pode virar uma grande solução para você na sua vida. É o seguinte, mais notícias ao vivo a partir das 7h30 da manhã, com o meu colega Bruno Amorim, às 11h30 da manhã, com o meu colega Sebastião Garcia. Às 7h30 da noite sou eu quem te espera. Então, boa semana para você e até amanhã. Tchau!